Oi, gente! Mais um Farofada começando. E hoje, eu já até falei lá nos meus stories, hoje a gente tá com o dono de um dos bordões mais famosos dessa internet. Isso, Kai? Tem que botar mais pra baixo. Oi, Letícia, né? Mário! E aí, e aí, tudo bem? Como é que gente, viu? Ele é aquele tipo de pessoa que fala sorrindo, eu gostei dele. Ah, valeu, valeu. Querido. Gente, e aí, como é que tá a vida? Tá de boa, eu tô bem, tô bem. E tu, como é que tu tá? Eu tô bem. Sexta-feira, né? Um dia mais... Sextou, bebê. Sextou. A gente tá só esperando os nossos drinks, né, Mário? É, verdade. Mentira, uma aguinha, um cafezinho. É, isso aí. Mário, moro em Floripa, né? Primeira vez aqui em Itajim. Moro, moro em Floripa. Primeira vez, primeira vez. Nunca tinha vindo, acho que o máximo que eu fui, foi balneário, assim, mas... Que é aqui do ladinho também, né? Só desceu literalmente o morro. É. Mas e aí? Já veio muitas vezes pra balneário? Algumas, tipo, não foi muitas, muitas, mas foi umas quatro, cinco, acho. É bom, né? É. É compactozinho, tem praia, tem tudo, tem festa, gente bonita, não é? É, maneiro, é maneiro, mas Floripa é melhor, tá ligado? A gente vai começar uma batalha, é isso mesmo? Eu acho Floripa melhor, eu não troco Floripa por balneário nunca, nunca. Por que? Ah, mano, balneário, tipo, mano, é literalmente muito pequeno, as festas tudo ficam ali na mesma rua, ah, mano, eu não curto, eu prefiro Floripa, Floripa, tu vai de um lugar pro outro mais longe, eu acho massa. Entendi, eu ainda defendo o balneário, mas a gente tava até comentando aqui no off, que tu comentou que não mudaria pra São Paulo, né, e tal, muito grande, a gente que é daqui balneário, Itajaí, região, a gente acha Floripa muito longe, porque realmente Floripa é muito grande, né? É, Floripa é bem grande. Onde é que tu mora mais ou menos ali? Ali eu tô morando, moro no sul da ilha, sabe? Ah, sim. Tipo, perto do Campeche. Ai, que delícia. Não, realmente Floripa é sensacional, e tem, como tu falou, tem muita coisa, muita praia, muito lugar pra explorar, né? É muito massa. Tá, e agora a gente quer conhecer o Mário, quem ainda não conhece, né? Conhecer o Mário, conhecer o Mário. Quem é o Mário? Hum, meu nome é Mário Júnior, tenho 22 anos, brincadeira. 22? 22, por quê? Sério? Mais velho, mais novo. Achei que era um pouco mais velho. Putz, mano, tô acabado. Não, não, mas eu acho que talvez uns 24, 25 que eu daria. Justo. Tá bom, tá bom. Ah, Mário, quem é Mário? Mário é uma pessoa normal que grava vídeo e pronto, sabe? Sucinto. E pronto. Cirúrgico. Mas como que começou? Tu morava em Londres? Não, Reino Unido. Morava em Bristol. Na verdade era o Weston Supermare, lá na Inglaterra. Nossa. Sim. Como que foi? Tu foi pra lá por quê? Foi sozinho, família? Eu fui pra lá quando eu tinha 18 anos de idade, morar com a minha tia, convite da minha tia. Aí morei lá por 3 anos, basicamente. Que massa, é bom demais, né? É, eu gostava. Eu fiz intercâmbio pra Londres. Tu mora em Londres também, né? Não morei, mas ia muito pra lá de rolê. Bom demais, né? Não. Trocaria Floripa por Londres? Trocaria. Facilmente. Eu fiz intercâmbio também, justamente pra Londres e o lugar é fora do normal, né? É, lá é muito maneiro, lá é muito maneiro. O legal de Londres é que tipo, mano, tu consegue ir pra vários lugares diferentes assim, tipo, numa facilidade. Tu pega uma linha de metrô, vai pra outra. Porra, quantas vezes eu saía de, tipo, Brixton e ia até Victoria Park e tinha, tipo, alguns amigos em comum. Era muito maneiro essa vibe. Eu curtia muito. É muito bom mesmo. E é muito barato uma vez que tu tá lá, né? É. Ir pros outros lugares, outros países, enfim. Nossa, muito fácil, muito fácil. Porra, na Europa, tipo, até meus amigos comentam comigo, caralho, mano, tu já foi pra lugar pra caralho. E tipo, não é porque, tipo, eu tinha bastante grana pra ir, mas pelo fato da facilidade de ir, entendeu? É acessível, né? Tipo, por exemplo, um rolê de Floripa, Floripa para Balneária é a mesma coisa de tu conseguir fazer um rolê, tipo, Bélgica, Amsterdam, tá ligado? Tipo... Tranquilo, né? Coisa pouca, né? Então essa, mais ou menos, é a vibe, a diferença. Por isso que quando você tá na Europa, você acaba tendo a oportunidade de conhecer, tipo, muitos países. Isso é muito maneiro. É muito maneiro. Mas também, assim, tem que ter o espírito de se jogar, né? Porque não adianta tá lá e ser meio, tipo, boca aberta. É, verdade, verdade. Ah, e ter medo, não se aventurar, porque tá lá, tem que ir, tem que aproveitar. Eu digo que, tipo, assim, ir morar fora é uma, tipo, é uma decisão muito, tipo, caralho, vou morar fora. Só que, mano, quem bebe água da Europa ou dos Estados Unidos ou do Canadá não consegue mais voltar pro Brasil, tá ligado? É bom demais, né? É, tipo, você tem outra perspectiva de vida, tá ligado? Perspectiva de vida e, tipo, é loucura, mano. Se eu começar a falar aqui, eu fico brisando nessas ideias. Ah, pode falar, que eu adoro também. A gente, eu fui viajar com a minha família, agora a gente foi pra Califórnia. E, mano, é outro universo. Tu falou exatamente o que eu penso, assim, quando tu vai, tu é exposto, né? Tu tem acesso a, desde comida, coisas, lugares, experiências, tu... É uma vivência muito surreal, né? Aham. Pô, dá zero vontade de voltar. A gente voltou mesmo porque tinha que voltar mais à vontade, não é? Não é. E o que que tu fazia lá? Como é que era? Pô, mano, lá... Lá, na real, eu fazia de tudo. Pô, eu já trampei em restaurante lá, trampei já no hotel. Sério? Aham. E era, tipo, muito maneiro. Quando eu comecei a gravar, eu ainda trampava no hotel. Então, tipo, eu trampava no hotel, só que tava no período de pandemia, então o hotel tava fechado. Então, tipo, eu não tinha, basicamente, nada pra fazer e foi esse o motivo que eu comecei a gravar os vídeos, entendeu? Massa. O que que tu fazia no hotel? Pô, putz, eu era recepcionista, barman, fazia de tudo um pouquinho, mano. O que desce tava indo. É, mano. Porque a... Meu namorado tem alguns amigos que moram fora e eles falam que o brasileiro trabalhando fora é muito hardcore, né? É, mano. Tipo, eles preferem contratar brasileiros porque a gente dá o sangue, né? É, mano. E foi... Essa foi uma das justificativas por terem te contratado? Como é que foi? Não, eu era bem preguiçoso pra trabalhar. Legal, eu enchei da bola. Mas eu mandava bem, mano. Mas, sei lá, eu tinha... Eu tinha preguiça, mas fazia um bom trabalho. Entendi, entendi. Mas, assim, eu sei, tipo, conheço muita gente que mora fora do país que, tipo, mano, a vida é foda morar fora, sabe? Tipo, tem muita mina que vai pra lá trabalhar de cleaner, tá ligado? Tipo, limpar as casas de alguém ou trabalha pra alguma empresa e, tipo, mano, é muito foda. Tipo, pô, tem que se matar todo dia. É, tipo, é uma vida foda pra ela. Às vezes não conseguir ganhar muito e aí tem muita gente que tem que lutar, tipo, pra conseguir documento porque não tem. Então tá lá meio que legal. É foda, é foda. A realidade, tipo, de um estrangeiro num país novo, tipo, sem documento é muito difícil. E, porra, eu passei por essa vibe, mano. É uma vibe, tipo, mano, você tem que, tipo, ficar de boa, conseguir um trabalho maneiro. E aí, na maioria das vezes, tu não é muito remunerado muito bem, mas... É uma vida, tipo, difícil. Luta. Mas eu recomendaria pra todo mundo. Porque é isso, o que tu ganha em troco, né? Em troca, a experiência, nada paga, né? Eu sempre falo, eu fiquei três meses fora. Mano, os três meses... O que eu vivi em três meses, eu não cresceria, sei lá, em dois anos aqui. Sim, sim. Eu tava no Canadá recentemente, há um mês atrás. Porra, essa viagem pra mim foi, foi, tipo, muito maneira. Foi, caraca, sei lá, foi uma viagem que eu necessitava fazer. Sério? Eu fiz e, mano, deu muito boa pra mim. Abriu meus horizontes em, tipo, muitos... Muitas paradas, muito que eu... Se eu estivesse aqui, não pensaria nessas coisas, entendeu? Porque aqui a gente tá nessa bolhazinha, né? A gente já tá acostumado, é aquilo ali, é a nossa rotina. E o legal de viajar é porque tu sai muito do teu universo, né? Então, até o teu olhar, tu começa a olhar pras coisas de um jeito diferente. Mas que massa, tu ficou um mês no canal? Fiquei um mês e pouquinho, assim. Já tinha ido? Não, primeira vez. Primeira vez. Aí eu fui pra Toronto, porra. Que irada. Galera, quem quiser ir pra Toronto, selo Mário Júnior de qualidade. Porra, muito irado. Papo reto. Muito massa, muito massa. Mas por quê? Cara, eu fui pra lá, a convite da World Study. Ah, já fazendo meu merchan aqui de graça. Seguinte, e aí, pô, quando surgiu esse convite deles, eu falei, pô, não tem outra, vou pra Toronto, vou pro Canadá. E aí, surgiu o convite de eu fazer um curso lá, tipo, maneiro, tipo, voltar pra escola, porque eu sempre, desde os meus 18 anos, sabia falar inglês, porque morar na Inglaterra, mas nunca tinha tido aula, sabe? Pra, tipo, pegar na teoria da parada, gramática. E aí eu fui, tipo, foi muito maneiro. Conheci uma rapaziada muito massa. Uns malucos colombianos, brother pra caramba. Então, tipo, foi muito massa. Tu foi sozinhaço, assim. Fui, fui, fui. Mas, mano, olha que loucura. Tipo, eu conheço muita gente em muitos lugares diferentes, tipo, sei lá. E aí, o meu padrinho mora na Bélgica. E ele tem um primo que eu conheci na época, quando eu, 2020. Aí, beleza, passou um tempo, fui pro Canadá. O meu padrinho me liga. Pô, o Paulinho mora aí, não sei o que. Mentira! Pô, e aí ele me levou pra vários rolês maneiros. E, tipo, pô, vamos ao Outlet, fomos lá em Niagara Falls. Foi, pô, irado, mano. Irado. Vibe daí. Que massa, que massa. Mas isso é muito legal, né? É criar esses laços em vários países, assim. Quando eu fui, eu fui com uma pessoa daqui do Brasil. E, mano, acaba que fica na bolha, né? Daí, só fala português. Pô, é foda, é foda. Tá chegando o nosso drink. Aí sim, aí sim. É... E conta mais daí. Então, te abriu a cabeça essa viagem? É, mano. Tipo, foi uma viagem, tipo, pra abrir... Não pra abrir a cabeça, mas assim... Sei lá, tipo, foi bom ter ido pra lá, entendeu? Que massa. Foi maneiro, foi maneiro. Que massa, top. Tá, voltando lá pra Inglaterra. Daí, tu começou a criar teus vídeos. Como é que foi isso? É. Como é que foi? Deixa eu ver. Tu falou que tu tava ali no ócio da pandemia. Todo mundo bem louco, fechou tudo. É. Aí eu comecei a gravar, tipo... Porque eu não tinha nada pra fazer, mas eu já gravava desde a... Deixa eu ver. Só que eu gravava e não postava, porque eu só postava nos stories do Instagram, porque tem que ter dois mil seguidores pra galera dar uma risada, sei lá. Aí, sei lá, aconteceu a pandemia, aí eu falei... Ah, mano, quer saber? Por que não, né? Eu vou começar a postar. E aí eu comecei... Aí sim. Cheers, cheers, cheers. Testou. Santê. Salud. Ô, Pipa, dá um canudinho pra mim. Por favor. Uh! Era a ideia mesmo, assim? Porra, esse ficou bom, né? Jesus, sexta-feira, vambora. Daí. É. Onde é que eu tava mesmo? Tu falou que tá, começou a gravar e daí começou a postar. Então, aí eu comecei a gravar e, porra, de uma hora pra outra, tipo, estourou. Não tem muita explicação, assim, sabe? Só foi. Só gravava, gravava e daí uma mina postou um vídeo meu no Twitter. Tá ruim? Não, valeu. E aí estourou a parada, tá ligado? Tipo, foi muito durado. Eu tinha, o quê? Uns 200 mil seguidores quando aconteceu essa parada. Ah, já tinha começado, então, ali um... Ah, já tinha, já tinha, mas, porra, pra proporção que tomou... Não, foi bizarro. Realmente, foi uma loucura. E, tipo, assim, tu lembra qual que foi o vídeo que estourou? Foi. Qual que foi? Foi o... Coisas que os garotos falam que deixa as meninas completamente derretidas. E tu lembra como é que era? Puts, mano, ao todo não. Tipo, ah, seja o porto seguro dela, é... Ah, eu não lembro, assim, de cabeça, mas era uma parada assim. Onde que tu pegava essas referências? Porque, assim, hoje é esse... Eu não sei se fala, assim, pop, eu vi, não sei... É, pop. É? É. Tu criou isso, né? Porque o teu vídeo era mais ou menos isso, não? Ou tô viajando? É, fui eu. Eu criei o pop no Brasil. Podem falar o que quiser, mas fui eu. Assim, já tinha uma galera fazendo. Só que eu meio que adaptei o POV da minha forma. É. Tipo, falado. E hoje tem mó galera no TikTok que tá fazendo um sucesso absurdo. Tá, tipo, mandando muito bem nessa parada de encenação de POV, que eu sei que é um público mais exclusivo, um público mais nichado do que a galera da dancinha. Ou dessas outras coisas. E eu sei que tem gente, pô, fazendo números impressionantes. Tipo, o Diego, por exemplo. Tem mais uma galera aí que faz um conteúdo muito massa. Mas lembra do tiozão aqui que eu que comecei. Eu cheguei quando era tudo mato. Fala pra eles. Tipo isso, tipo isso. Mas, Odão, qual era a tua referência? Por que que tu escolheu fazer isso em algum momento? Cara, eu tava numa vibe. Eu tava numa vibe de, tipo assim, gostar muito de comédia romântica. Eu até hoje eu amo, adoro, mas naquela vibe... É o teu gênero preferido? É. É? Com certeza. Mas naquela época eu tava numa vibe de assistir, tipo, muito, 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 muito. E eu sempre gostei de atuar. E aí, tipo, rolava uma musiquinha que eu achava bonitinha, maneirinha, pra encaixar no contexto dessa, tipo, encenação. Então eu falei, pô, é isso, tá ligado? É isso. Vai que vai. E aí, comecei a fazer, 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 e porra, mano. Estourou. Teve vários vídeos muito maneiros, principalmente numa época que eu tava em Portugal, Lisboa, que eu tava com o meu amigo Gui lá. E, caraca, a gente teve muitas ideias, tipo, fazer Mario Jr. Reels, bombeiro. Era, mano, astronauta, médico. Porra, essa época, tipo, foi muito maneiro, assim. Era qualquer coisa, a gente virava ideia pra vídeo, sabe? Que massa. Foi muito massa. É porque eu acho que também quando... É muito difícil, eu tava conversando esses dias com uma profissional sobre isso, é muito difícil tu encontrar um nicho, né? Encontrar aquilo que tu vai fazer e que dê lucro, visualização, dinheiro e tal. E quando tu encontra aquilo que tu gosta, fica muito fácil, né? É. E tu fazia roteiro? Pra as tuas ideias? Cara, na maioria das vezes era tudo improvisado na hora. Sério? Eu tinha, tipo, a ideia do que eu queria falar, mas não como eu iria falar, entendeu? Então, tipo, saia mais ou menos as coisas na hora. Por isso que às vezes saiam umas cenas engraçadas, tipo, umas moscadas de vez em quando. Umas paradas assim, mas é porque não tinha um roteirinho pronto. E também essa virou a graça, né? É, mano. Foi engraçado demais. Que massa, que massa. Tá, daí tu estourou enquanto tu morava fora. Isso. Só que tu estourou com a galera do Brasil, certo? E como que foi sair de lá de uma vida normal e chegar aqui e ver essa loucura que tava? Então, a primeira referência que eu tive, tipo, mano... Estourei. Sou famoso, tá ligado? Foi em Portugal. O pai tá estourado. Sério? É, porque eu tava na Inglaterra. Aí eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, um Tuga. Meu parceiro Lopes. Que é, tipo, TikToker também. Ele foi o primeiro amigo da internet antes de eu ficar famoso, entendeu? Que legal. E aí ele me convidou. Ô, vem pra Portugal. Passar um tempinho, pá. E eu, tipo, sou cidadão português também. Porra, e nunca tinha ido no meu país, tá ligado? Aham. Aí eu falei, pô, tem que ir, né, mano? Tem que dar essa moral lá. Vou dar uma moral lá pros caras. E aí eu fui. E, cara, foi, tipo, uma loucura. Tipo, naquela época foi uma doideira. É coisa de, tipo, assim, eu postar. Porra, tô aqui. Vim, tipo, mano, eu não lembro. Lembro até hoje. Eu fui ter um ensaio fotográfico lá em Cascais. Fui eu, fotógrafo e a minha equipe na época. E aí... Falei. Tô indo pra Cascais daqui 30 minutos. E postei. E aí passou esses 30 minutos e postei. Tô aqui. Cara, a gente estacionou numa subida lá que tem, com uma vista, assim, pro mar. Bem bonita, aliás. E aí eu vejo um mar de gente, assim. Para. Vindo, juro. Eu juro. Era muita gente. Era muita gente. Eu tenho filmagem disso, tipo, acho que eram umas 150 pessoas. Juro, juro. Caralho, eu tinha que falar, tipo, nossa, tinha umas 30 pessoas. Juro, foi bizarro ali em Cascais. Quem conhece aquela orla ali, mano, vai entender o que eu tô falando. Porque, tipo, ali só tem brasileiro e português. E, tipo, meus vídeos estavam for real de todo mundo, sabe? E aí até gente que não tava sabendo quem era, começou a seguir também. Quem é? Quero ir, quero ir. E, mano, foi, tipo, um dos dias mais maneiros, assim, que eu falei. Caraca. Tô no caminho certo. Something's happening. É, exato. Something's happening. E daí, depois disso, levou muito tempo pra tu vir pro Brasil? Levou. Ah, não, pera. Só te perguntar uma coisa. Como é que organizou essa galera? Ah, mano, a galera, tipo, eu precisava tirar foto. Então, a esposa do meu fotógrafo, ela organizou uma fila. Juro, mano. Ela fez a organização do evento. Fez uma filhinha. E aí a galera veio tirar foto um por um. Ah, foi bem maneiro, mano. Tipo, umas meninas começaram a, tipo, porra. Um monte de gente emocionada porque me viu, tá ligado? Tipo, porra, que loucura. Como foi teu sentimento nessa hora? Porque deve ser muito louco ver alguém chorando, falando que te ama e berrando e loucura, né? Ah, até hoje. Até hoje isso, tipo, mexe muito comigo. Tipo, esses dias eu, uma menina me viu assim. Cara, tipo, só começou a chorar, tipo, cair lágrima assim. E eu fico, tipo, gente, meu Deus. Caralho, que isso? Porra, que massa que, tipo, às vezes o cara consegue enviar uma mensagem maneira, assim. Tipo, porque, na minha opinião, a internet, tipo, não passa muito, tipo, umas mensagens, às vezes, muito massas, sabe? Em relação a muita coisa. E eu acho que, tipo, às vezes é bom, tipo, a gente falar umas coisas boas na internet também. Com certeza. E aí vinha uma pessoa pra mim e falava, pô, teus vídeos são importantes pra mim, tipo, mexe comigo, tá ligado? Ah, mas isso é muito irado. Acho maneiro. Não, mas isso é muito massa. Até pegando esse gancho do que tu falou, eu concordo super com isso. Durante a pandemia, muitos perfis estouraram, né? A pandemia foi, entre várias aspas, gente, pelo amor de Deus, foi muito boa pra algumas pessoas no sentido de se reinventar, perfis estourarem. Mas no meio disso também, às vezes, vem muita besteira, né? Vem uns conteúdos que não agrega, conteúdo que, sei lá, promove hate, enfim. E realmente ser um conteúdo leve, um conteúdo que passa uma mensagem legal é muito importante. E ver esse reconhecimento ainda mais, né? É, é maneiro, é maneiro. Quer dizer que, tipo, porra, mano, pelo menos algo que eu fiz valeu a pena, tá ligado? Então, é legal, é legal, é legal esse carinho, tipo, as mensagens também que eu recebo também. É massa, é massa. Eu curto bastante. Massa. E como que foi administrar essa fama que veio muito assim, né? Como tu mesmo falou, porra. Nem imaginava que ia estourar assim e do nada estourou e tava uma loucura. Não teve administração. Só foi indo? Foi, tipo, foi... Não teve tempo pra ter uma administração. Não, daí, tipo, tem hoje, muita gente vem falar pra mim, galeras, tipo, na internet, vem falar... Tu tá com frio? Não, não, é que eu tenho maneiro de fazer assim. É, tá, senão a gente ia bagar. Mas, tipo, daí vem falar... Ah, talvez foi uma falta de administração em algumas partes. Não tinha como saber. Eu fui o primeiro. Eu fui um dos primeiros a, tipo, estourar. Não tava pra ter noção como, quais eram as, tipo... Não tinha referência, por exemplo. Se alguém tivesse estourado no YouTube, eu ia ter referência. Não tinha referência pra saber como que seria uma boa administração. Então, na época, eu e a galera que tava comigo, a gente tentou fazer, tipo, o melhor. Tipo, administrar do jeito que a gente achou que era correto. Que fazia sentido. Mas hoje vejo que não foi o certo a se fazer, mas... A gente tem que bancar as decisões que a gente tomou. Tu mudaria muita coisa? Não, mas eu mudaria algumas... Tem uma coisa que eu mudaria. Dá um gole e vem a resposta profunda. Eu teria aceitado ir pra fazenda, mas... Tu foi convidado? Fui. Qual foi a fazenda? A 20. Da Jojô? Foi a da Jojô. Tu aguentaria? Não sei, mas... Mas iria? Mas iria. E por que não aceitou? Tipo, na época eu achei que... Que não era o momento. E eu... E fazia sentido não ser o momento. Mas hoje, olhando, tipo... Teria que ter ido. Poderia ter me jogado. Teria que ter ido. Teria. Era, tipo... Não era bom ter arriscado tanto não ir. Era mais seguro ter ido. E ter garantido mais coisas, entendeu? Só que... Como eu disse, a gente não tinha como saber o que ia rolar depois, sabe? Então foi uma parada que a gente tomou uma decisão. Eu tomei essa decisão. E tá tudo certo. Pei tudo, hein? Negar uma ida pra fazenda. Ah, mas foda-se também. Foda-se. É, foi. Agora tá pelado num reality? Eu quero saber disso, mas calma. Mais pra frente eu vou perguntar disso. Bateu vergonha, é? Não, tá de boa. Cara, eu abri uma caixinha de perguntas. É só isso. Mas calma que eu vou perguntar mais pra frente. Espera que eu tenho mais coisa pra saber ainda. Vamos na ordem. Putz. Agora tu mexeu comigo. Vai, vai. Daí tu veio pro Brasil. Sim. Em que momento que tu decidiu, tipo... Pô, agora eu acho que tá na hora de eu ir pra lá e colher os frutos disso tudo que eu tô plantando aqui. Logo depois que eu vi o Neymar. Logo depois que eu conheci o homem, o brabo. E aí? A máquina tá linda. Porra, tremi demais, né? Foi o mais até hoje, assim, que tu falou, caralho, acho que eu vou ter um ataque. Foi, né? Porra, o Neymar. É o exemplo que tu conheceu a Tatá. É, a Tatá. Não, mas a Tatá eu já tava mais de boa. Já tava mais, tipo, dentro do mundo. Na verdade, quem eu tava mais nervoso pra ver é o Vini, o Vini Jr. Ah, sei. Porra, esse eu tava nervoso porque ele ia ser a primeira pessoa, tipo, famosa que eu ia ver. Tá ligado? Então eu tava, tipo, caraca, que loucura. Daí, porra, ele ia na casa dele, me convidou pra ir na casa dele, lá em Madrid. Jogamos FIFA, achei que ia ganhar dele, perdi. Vixe! Mas acontece, coisas da vida, né, Vini? Experiências, né? É. Mas a história com o Vini foi maneira, porque, tipo, eu cheguei lá, eu tava indo pra Bélgica e meu voo tinha uma escala, uma conexão em Madrid. Aí eu fiquei esperando no aeroporto e vejo um cartazão do Vini. Porra, eu já gostava do Vini, pá. Eu falei, porra, vou marcar ele. Vai que ele veja, né, mano? Aí, marquei ele. Porra, ele respondeu o story, mano. Massa, né? Aí, trocamos ali uma ideia e tal. Ele falou, porra, quando vier pra Madrid, tamo junto. Ai, tô indo hoje. Que loucura. Aí, então. Aí, deu duas semanas, eu mandei uma mensagem. Vini, tô indo. Mano, surgiu uma oportunidade pra ir pra Madrid. Oportunidade. Ir na casa do Vinícius Júlio. Porra, e aí eu falei, porra, então é isso, mano. Aí, cheguei lá. Daí ele te convidou logo de cara, tipo, não, mano, brota. É, ele falou, porra, mano, só dá o salve e tamo junto. Vamos se encontrar, não sei o que, jantar. Meu Deus. Aí, beleza. Aí, passou o primeiro dia, eu falei, Vini, cheguei. Não sei o que. Nada. Não respondeu. Aí, eu falei, porra, mano, vou dar um rolê na cidade e depois eu, a noite, até a noite ele vai me responder, né? Aí, ele chegou e falou. Aí, eu falei, e aí, Vini? Fui hoje na loja do Real Madrid. Muito irada. Aí, ele não me respondeu também. Eu falei, porra, e agora? Aí, nisso, meu padrinho já tinha chego também, que ele ia pra Madrid comigo. Aí, eu falei, pô, Vandão, ele não me respondeu ainda. Eu falei, bah, mano. Aí, do nada, ele me respondeu falando, pô, mano, não sei o que, vamos nos encontrar. Vamos marcar de tu vir aqui em casa. Aí, fechou. Aí, passou um tempinho. Passou outro dia, a gente, eu e o meu padrinho, a gente tava almoçando. Comendo uma paeja, assim, enorme. Ai, delícia. Porra, muito boa. Aí, do nada, vem o Vini. Pô, mano, quer vir agora, não sei o que? Aí, eu e o meu padrinho, porra, mano. E aí? Aí, o meu padrinho mete, pô, mano, vamos, não sei o que, é isso. Aí, eu, putz, mano, o que que eu falo agora? Eu falo, fechou. Aí, eu mandei, fechou, mano? Quer que eu leve alguma coisa? Quer que eu leve um gelo? Uma água, um negócio? Aí, meti essa e ele falou, pô, mano, não, não precisa, tá de boa, né, mano? Tá tranquilo. Ah, só por educação, né? É, e aí, eu cheguei lá, pô, foi mó irado. Conversamos, aí, resumindo, fui jogar um fifinha com ele. Pô, chegou assim, mano, dois minutos de jogo, peguei a bola, boom, já fiz um gol de cavadinha, golaço, mano. Acabou o jogo, adivinha? Perdi de 5x1. Meu Deus, foi o único também, só um pra contar, tipo, histórias, assim. Porra, ele joga muito. Além do campo. Histórias. Além da vida real, ele joga também. Joga muito, porra, fifa, ele joga demais. Aí, é foda, hein? Tá, mas foi um rolê, tipo, festa ou foi um rolê, tipo... Não, não, ele só me convidou pra ir na casa dele, ele tava de boa lá com a galera dele. O que é bem mais legal. Sim, mano, maneiro, né? Né, porque se é uma festa, tipo, ah, vai chamando uma galera e tal. É, não, não, não. Vai ser uma coisa íntima, é tipo... É, foi, mano, massa, né? Brother mesmo. Bravo, bravo. Aulas, aulas, família. Fiz essa família. Tá no meu currículo. Tá, e daí, o Neymar? Então, aí, o Ney... O Ney. Ele já tem intimidade, né? É, mano, é o Juninho, não tô brincando. É, pô, o Neymar foi mais ou menos nessa pegada, tipo, eu tava em... Tudo começa em Bruxelas, na Bélgica. Sempre as histórias começam em Bruxelas. Aí, tava na Bélgica, aí, meu padrinho, pô, manda uma mensagem pro Neymar. Oi, o teu padrinho também sempre é presente, né? É, ele é, tipo, o meu guarda-costas, assim, tipo... Na Europa é ele. E aí, pô, mano, Marião, você tem que... Pô, cara, manda uma mensagem pro Neymar, ele vai te responder. E eu, tipo, sempre quando o Neymar falava com... Eu falava com o Neymar, eu ficava nervoso um pouquinho. Já tinha falado, tipo, pelas redes, então. Sim, sim. É, lógico, né? Não, brusou na casa do cara, assim, nunca tinha falado. Então, não, não fui na casa dele. Aí, enfim... Aí, falei, pô, mano, vou mandar uma mensagem pro Neymar. Vou perguntar se ele vai jogar, porque a gente viu no calendário, vimos que tinha um jogo do Paris. Aí, eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro Neymar. Aí, mandei uma mensagem pra ele, dizendo assim, Neymar, tô pensando em ir pra Paris, na quinta. Vi que você vai jogar na sexta. Você vai jogar mesmo? Tipo, que eu quero comprar... Só pra puxar aquele assunto, né, mano? Aí, eu ia meter, tipo... Aí, eu meti, pô, porque eu quero comprar uns ingressos. Já pra ele ver que não tava pichichando ali, né? Aí, ele falou, vou jogar. Eu te dou os ingressos, pô. Aí, eu falei, ah, não. Meu Deus, mano, Neymar. Aí, eu falei, putz, mano. Aí, eu falei, sério, mano? Falei uma parada assim, porra, tamo junto, então, mano. Aí, ele falou pra me passar o WhatsApp dele. O meu WhatsApp, né, mano? Aí, me passou. Daí, o Jota entrou em contato comigo, que é um amigo do Neymar. Pô, Marião, vamos nos encontrar nesse dia no hotel tal. Te dou os ingressos, pá. Porra, camarote do Neymar. Porra, aulas, tá? Tá, como que é esse camarote, tipo? Então, mano, o Jota deu dois papéis. Eles falaram, ah, daí vocês entram por ali, diferente, ali, pá. Aí, chegamos lá, demos os papéis, assim, Neymar Júnior. Aquele medo, né, tremendo. Porra, aí, corra, só subia a escada rolante pra lá e parecia um shopping lá dentro do estádio de Paris Saint-Germain. E aí, porra, subindo, subindo, subindo. Aí, a gente vai até o final. Neymar Júnior, coisa, camarote. Pô, aí, vai passando, que eu não fiquei no dele. Se liga. Mas fiquei, tipo, num lá na ponta. Muito massa. Aí, passamos, assim, chegamos lá no camarote que ele tinha dado, assim. Aí, mano, tinha muito. Aí, tinha uma mina, assim, que chegou, assim, e falou. Mário Júnior? Não, senhor Carcaça. Alguma paracinha. I was waiting for you. Eu falei, oh, thank you. Meu Deus, que chique. Muito massa. Mentira. Ah, é. Aí, tipo, muito maneiro. Aí, tinha muita comida lá. Tipo, umas comidas muito chiques que eu nunca tinha visto na vida, né? Que foda. Aí, porra, comi tudo, porque eu não sou bobo nem nada. Claro, a experiência tem que ser completa, né? E aí, tomei, bebi muito. Nossa, eu tomei muita cerveja aquele dia. Meu Deus do céu. Acho que foi, tipo, uns oito pints na partida. Meu Deus do céu. E aí, quando acabou o jogo, precisava ir no banheiro, é claro. O que entra, precisa sair. É, mano. Aí, fui fazer o número um, óbvio. Aí, cheguei lá. Daí, eu saí do banheiro. Aí, tinha uma pessoa, assim, pra entrar. Aí, o Jota mandou. Mano, vem aqui no camarote do Ney. Aí, eu falei, pô, fechou, não sei o quê. Aí, indo lá, tinha alguém na porta. Sabe quando você pede, tipo, ô, licença aí, que eu quero entrar? Então, não era o Neymar. Ah, tá. Eu já ia dizer, meu Deus cutucou o cara. Na hora que eu cutuco, o meu padrinho fala assim, ó, amei. Aí, vem o Neymar caminhando, assim, tipo, todo tipo. E aí, mano? Aí, ele chegou assim pra mim, e aí, molecão? Aí, eu, e aí, irmão, não sei o quê. Aí, ele já me chamou pra entrar ali. Foi muito maneiro. Deu uma gaguejada, assim? Oi? Deu uma gaguejada, assim? Não, eu tava tentando esboçar que eu estava tranquilo no momento. Que era um dia normal da tua vida. Aí, tá, pô. Tô dentro do camarote do Neymar, começa a rolar, tipo, papo normal, assim, conversando normal, resenha. Aí, do nada, o Neymar sai. Sai, assim, pro lado de fora do camarote, tipo, que daí, em visão, ao jogo, ao campo de futebol. Aí, ele sai, assim, fica um tempinho lá fora. Aí, do nada, ele entra e fala, ô, Mário, vem aqui. Mas sabe quando você tá na resenha e você ouve uma parada? Ah, o Neymar não me chamou. Deve ser outro Mário, não sou eu. Aí, tipo, todo mundo para de conversar e olha pra mim. Aí, eu. Eu? Eu? Esse Mário? Aí, ele. É, vem cá. Mano, juro. Ele pegou o celular dele. Ô, vamos gravar um vídeo? Juro, mano. Juro, juro, juro. Foi muito maneiro. Eu falei, o quê? Eu que quero gravar um vídeo com você. Não, não, hoje não tô muito legal, imagino. Aí, porra, gravamos. Foi muito maneiro. Ele foi, tipo, super, mega, hiper atencioso. Ele é muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro mesmo. Ele é, porra, ele é, porra, ele é, ele é, tipo, mano, eu já era muito fã dele, mas sabe quando você conhece um cara e você fica mais admirado pela pessoa que ele é, porra, é ele, mano. Parece que tem uma áurea em cima dele que, tipo, mano, ele é, ele é diferenciado. Ele é o sucesso que tem. Ele merece. Papo reto. Sabia que eu tenho medo de conhecer pessoas que eu gosto muito? Justamente por isso. Tipo, assim, tu gostava muito do Neymar, tu deu a sorte dele ser um cara foda, né? Mas só que a gente tem o recorte daquelas pessoas da rede social, ali, né? E ali a pessoa mostra o que ela quer. Ela pode ser um cuzão na vida real, mas ali no Instagram é lindo, maravilhoso, faz doações e tal. Padrão rede social. Padrão rede social. Eu morro de medo de conhecer alguém, tipo, porque eu sou muito fã e a pessoa ser um cuzão na vida real. Eu também. Não aconteceu ainda. Que bom. Não aconteceu ainda comigo, mas... Bom, eu sei que, tipo, já aconteceu com algumas pessoas. Não deve ser maneiro, né, mano? É, e daí eu tenho medo de, tipo, conhecer realmente... Por exemplo, assim, eu sou muito fã, muito, muito, muito fã da Luísa Sonza. Eu morro de medo de conhecer ela. Por quê? Vai que ela é uma cuzona. E daí acaba todo o encanto e amor que eu tenho por ela. Não, acho que não. Eu também acho que não, porque eu realmente amo muito ela e eu tenho certeza que ela é muito querida. Mas vai que não. Ah, mano, não. É melhor acreditar num lado positivo da câmera. Ai, gostei do Mario, gente. Ele é muito querido. Ele é do lado positivo, do lado... Entendi. Então tá, vou nessa tua filosofia, então. Que vai dar tudo certo. Isso. Falta alguém que tu conhecia que tu queria muito, assim, tipo, mano... Cristiano Ronaldo. Porra. Chutou longe, né? Cristiano Ronaldo. Chutou alto. Não, tem alguns. Tinha um que eu queria conhecer, que é, tipo, a minha maior referência musical, que é o Juice WRLD. Tipo, ele já morreu. Faz uns três anos. Ele já morreu. Desculpa, não tô rindo porque ela morreu, obviamente. Mas é porque eu lembrei do vídeo. Ela tá rindo, mano. É triste. Não, é porque eu lembrei do vídeo. Porra, é triste, mano. Calma. Calma nele só. Não tá rindo que eu tô rindo. Não é isso, não é isso. Calma, vocês já vão entender. Ah, tá bom. Tu já viu aquele corte da Karen Kardashian que ela fala, que o... Tu já viu... Sabe o Ticaracatecast? Ah, aquele lá do Tim Maia? Aham, do Tim Maia. Tipo... Ah, quem tu gostaria de conhecer dela? Ah, é uma pessoa que eu... Ah, mas aquilo, mano... Personagem, personagem, mas é que quando tu fala... Ah, ele morreu, então... Infelizmente aí não... É, aí não dá pra ver ele. Não vai fazer impossível. É, mas eu queria, tipo... Ele eu ia achar muito massa conhecer. Deixa eu ver, tem algum... Não, o Edton Kutcher também. Achei a ser aulas. Quem mais, mano? Deixa eu pensar. Alguém do Brasil. Do Brasil, mano. Do Brasil que eu queria muito conhecer. Ele já conheceu o Neymar também, né? Depois do Neymar fica meio difícil. Não, nada... Deixa eu ver, mano. Alguém que... Putz, mano. Ah, viu? Falei que fica difícil. Do Brasil? Que eu falo, tipo... Pô, mano... Que treme, tipo... Caralho, tô indo conhecer essa pessoa. Não acredito. Não sei. Não sei. Tem que pensar. Tá bom, depois a gente volta nisso, então. Daí, então, tu falou que depois de conhecer o Neymar, daí tu veio pro Brasil. Como que foi essa vinda para o Brasil? Ah, foi de boa. Foi esperado, sim. Normal. Normal, tipo... Mas muito trabalho, obviamente, né? Ah, não, sim, com certeza. Mas foi normal, tipo... Foi tranquilo. Foi de boa, na real. Tu veio de lá e já veio pra Floripa? Vim pra Floripa, aí fiquei indo muito pra São Paulo. Fiquei nessas correrias, bate e volta. Ganhei o Passa Repassa, né, mano? Que foi na aula. Como que foi o Espaço Repassa? Foi o primeiro programa que tu foi? Não, já tinha gravado da Tatá. A Tatá foi o primeiro, então? Foi. Vamos no Passa Repassa antes. Como é que foi? Ah, foi tipo, maneiro. Cheguei lá... Tava a Rafinha, que é uma dançarina lá do SBT. Maneira. Pô, o geral conhece ela lá. E... Eu não lembro se era moranguinha ou se era mulher melancia. Eu não lembro. Mas era alguma fruta. Era uma fruta, tá ligado? Aí, pô, rolou lá e ganhamos. Só que o legal dessa história é que, pá, ganhamos, assim, no último segundo, assim, faltou isso daqui pra outra equipe passar a gente, aí conseguimos e tal. Aí, só que o Passa Repassa, ninguém sabe disso, mas eu vou explanar. Só, não sei como é hoje, mas na época que eu fui, só tinha um troféu pros três. Ah, para. E aí, tinha que rolar um sorteio. E adivinha quem ganhou o sorteio? Tu? Eu, né? Mentira! Porra, ainda bem, né? É, não ia ter graça ganhar o Passa Repassa ou não ter o troféu. Óbvio. Tá lá, tá lá em casa. É, tem o da MTV Meow e o do... Nossa, a MTV Meow teve altas polêmicas agora, tu viu? Fiquei sabendo. Gente, sério, bizarro. De gente que foi indicado e não conseguiu entrar. De gente que ganhou e não tinha lugar pra ficar. Ah, eu ganhei há dois anos atrás e não fui convidado, então... Sério? É, mano. Mas e aí? É, que eu não fui, né, mano? Mas e aí, como é que tu sabe da indicação? Como é que tu recebe o prêmio? Não, mas eu não fui convidado, tipo, pra esse, eu tô dizendo. Ah, tá, pra esse? Porque tu foi indicado e ganhou, tu foi? Não, não teve, tava na época da pandemia. Ah, tá, foi tudo online, né? É. Eu lembro. É, mas esse eu fiquei chocada com esse monte de bafafá. Ah, esses eventos estão sempre vacilando, sei lá. Mas tu acha que é, tipo, uma mafiazinha assim? Não. Ah, tem a sua panelinha. Tem. Porque é bizarro, vou voltar na Luísa Sonza, porque eu realmente amo ela. Ela, todo ano, é indicada em zilhões de categorias e nenhum ano ela ganha. Ah. O que é impossível. É, não sei, mano, o que acontece. Papo reto. Mas às vezes, sei lá, eu posso dar um, ó, vou dar um exemplo, tipo, mais da minha realidade. Tipo, teve o TikTok Awards ano passado. E, tipo, mano, querendo ou não, eu não fui sem convidado pra parada, tá ligado? E, porra, Geralt veio pra mim perguntar na época, pô, tu ficou triste? Na época eu disse, não, tá de boa, mas, porra, mano, é óbvio que eu fiquei, né, mano? Não, mas é óbvio, quer dizer, óbvio não, né, o teu sentimento, mas, mano, tu estava lá quando ninguém estava, né? Então, e aí eu, pô, eu fiquei triste pelo fato, tipo, pô, mano, eu sei que tem o meu nome ali na história do TikTok, sabe? Com certeza. Porra, seria maneiro eles terem me convidado. Mas, não fui, tá de boa, acho que tem muita gente ainda que sabe que eu fui maneiro pra eles, então, tá de boa, tá de boa. Mas não fui convidado. Porra, palha em TikTok, nada a ver, hein? O menino não estava lá quando tudo era mato, quando ninguém queria ir. Não, mas acontece, acontece, às vezes esqueceram, vai ver e esqueceram, justo, prefiro pensar assim. Vou pensar igual o Mário. Vou comer um chocolate. Vai, vai, tá bem gostoso. Quer que esquente? Não, tá de boa. Que derrete esse daí, hein? Mentira. Fica bom, quer? Eu peço pro pessoal esquentar. Pede, pede, não sei. Vai, vai, bota aqui que fica bom. Tudo isso. Come um senta quente, depois você vai comer um quente. Farofinha, tu faz foguinho pra pegar aqui? Valeu, família. Farofinha, tu sabe que a gente tem um personagem aqui, né? Pô, dá um pro Mauro. Mauro tá com o olho. Ô, Mauro, come aí, mano. O Mauro deve estar jogando. O Mauro tá jogando? É, o Mauro tá fazendo outras coisas, gente. Aulas, mano. Brava. E daí? Eu quero saber como que foi, então, essa tua vinda pra cá. Muito trabalho, tu ficou nesse bate-volta pra São Paulo, loucura. Uhum. Conta mais, vou tomar um drink aqui. Uhum. Quer que eu cante uma música? Enquanto tu come. Tu sabe cantar? Saber cantar, eu sei, né? Bem? Cantei, 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 cantei. Quem quer que eu cante? Não, mentira, eu não vou passar essa humilhação aqui, não. Não vou fazer isso, gente. Canta aí, mano. Porra, eu tava cantando uma música hoje muito irada. Tu canta? Não. Tu canta igual eu, tipo, canta, mas não... Mas não bem. Outra hora, a gente canta. Aulas. Me conta. Então, quando eu cheguei aqui, foi essa correria de sempre e tal. Aí, as coisas foram acontecendo naturalmente. A vida foi passando e tal. E eu fico continuando nessa pegada até os dias de hoje, tipo... Mas sempre gravando em Floripa. É, sempre gravando em Floripa, nessa correria, assim. Tipo, a vida foi indo normal. Tipo, acontecendo as coisas naturalmente que acontece. Foi isso. Tá, e agora uma coisa que eu tô muito curiosa. Vamos lá. O convite pra tatar. Ela que me convidou. Amo ela. Porra. Meu Deus, quem não ama? Ela é teu crush, né? Que eu fiquei sabendo disso. Boa. Era. Ela... Ela, Manu Gavassi, Larissa Manoela. Putz, mano. Ai, Manu Gavassi até... É o meu também. É o teu também. Não, não exatamente. Mas é que eu sou... Eu amo ela. Sério? Pô, mano. Ela é muito maravilhosa. Mas eu não teria chance com ela. Por que tu acha isso? Não, né, Manu? Não sei, né? Ela deve gostar de outras pessoas. Ela tá namorando. Ela namora? Ela namora. Então, Manu. Ela namora. Ela é bem fofinha, né, o namorado dela. Sério? Pô, que massa, mano. Fica feliz, mano. Já que a gente falou de crushes, teus crushes de hoje. Não tá... Tá namorando? Não. Que eu tive no programa, mas depois a gente fez. Quem são teus crushes hoje? Minhas crushes hoje. Quero crushes do Brasil e crushes. Crushes americanas. Puts, mano. Deixa eu pensar. Pensa com carinho. Do Brasil hoje. Tu diz de famosa? É, né, mano? De quem tu quiser, né? Tem que ser famosa. É. Não, é. É, famosa pra gerar um negócio aí. Pra gerar o saber. Porra, deixa eu pensar. Eu sempre tive um crush absurdo na Julia B, mano. Ah, é linda, né? Porra, ela é gata. Quem mais, mano? Ah, é que eu não curto muito essa, tipo, as meninas que todo mundo curte e eu não curto. É, as meninas que todo mundo curte e eu não curto muito, sabe? Vai contra a maré. É, mais ou menos. Eles vão pra direita e eu vou pra esquerda, tá ligado? Deixa eu pensar. Uma menina que eu acho muito bonita, que eu curto da internet. Puts, mano. Tem a... Ah, tem aquela menina lá, Malu. Eu tá... Por Deus que eu estava pensando... Do TikTok, né? Aquela malufca, malufca, né? Eu tava pensando nela exatamente agora. Mentira. Porque ela é muito gata. Ela é gata, né? Ela é muito, muito, muito. Mas ela acha que ela tá lá com o coreano. Com o Alan, né? O Chip do momento são eles, né? É, mano. Vou respeitar. Chip, né, mano? Ah, vai falar que não, né? A internet inteira Chip foi um dos dois? É, mano. Prefiro ficar... Que de boa, tá ligado? Não vou. Não vou mexer em quem tá hoje. Quem mais, mano? Que eu acho bem gata. Deixa eu pensar. A Jade picou, mano. A Jade picou é muito gata. Eu vi a... Porra, mano. Nunca vi ela, mas ela deve ser muito gata. Ela é? Porra, mano. Bom, tô meio diminuído, hein? O que que rolou? Nesse meio do caminho ficou. Porra, foi o Mauro, né, mano? Porra, Mauro. Passou no pedágio. Ô, cara, eu falei, vai pegar um, cara. A caixa tá lá atrás, sabe, né? Ah, tem. Voltando. As nossas crushes. Ah, a Larissa Manoela também. Deixa eu lembrar mais. Ô, Larissa Manoela? Pô, eu acho ela gata. Ô, tem um story meu de 2019 falando que queria... Que ela era a minha crush famosa, mano. Sério? Não, meu microfone tá funcionando porque eu dei uma... Tá? Eu bati num fio. Não deixa eu lembrar. E gringas? Puxa, mano. Alison Ray. Ah, do TikTok também, né? Quem mais? É do TikTok, né? É. Quem mais que eu acho ela muito gata? Ah, mano, tem aquela cantora House, sabe? Sei, 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 sei. Mas ela é casada. Essa não vai dar. Infelizmente casada aí. Quem mais? Porra, do TikTok. Ah, gringa. A Charlie também, ela é muito gata também, né, mano? A Charlie é a mais nova. É. Ah, mas tem a Dixie também. Não, eu prefiro a Charlie. Não, não sei, na real. São duas, né? É. Elas também são bem bonitas. Sabe quem que eu acho muito gata? Quem? A que tem briga com a Olivia Rodrigo. Eu esqueci o nome dela. Uma loira. Putz. Não, sei lá. Tu sabe que a Olivia Rodrigo sabe, né, dessa treta? Sabe quem é a Olivia Rodrigo? Uhum, óbvio. Tá. Ela, todas, o álbum dela ali, foi todo pro Joshua, que era o namorado dela. E daí rolou um B.O., que o Joshua pegou essa outra. Quer dizer, gente, não sei o que eu tô falando, tá? É internet. Se tá na internet, é verdade. E daí, essa outra. Sabrina alguma coisa. Não lembro o sobrenome dela, mas ela é deusa. Deusa, Deusa, Deusa. Muito letra. Ela fez um... Minha boca tá sujada. Não. Ela fez um filme pra Netflix muito massa mesmo. Porra, massa. E ela é bem gata. Mano, a Maísa também. Mentira. A Maísa? Eu acho a Maísa gata, né? Porra, mano, eu acho ela gata também. Queria poder falar com ela. E ela é... Ela parece ser muito querida. A Maísa é o tipo de pessoa que eu não teria medo de conhecer. É, mano, ela é bem de boa. Tu já conheceu? Eu a... Putz, mano. Eu conheci ela... Tipo, eu vi ela a primeira vez na festa da VTube, mano. E eu tava nervosão pra falar com ela. Daí eu achei, pô, vou chegar na Maísa e vou trocar várias ideias com ela. Cheguei. Oi, Maísa. Oi. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Valeu. Foi mais ou menos assim. Eu curto a vibe dela porque ela é uma vibe muito a minha. Tipo, o Mário Júnior é famoso, mas o Mário Júnior, tipo, não é famoso. Tá ligado? Tipo, no sentido... A maioria dos meus amigos não são, tipo, desse rolê, sabe? Então, tipo... Ela também, né? É, mano. Ela tem esse rolê parecido e eu acho isso muito irado, mano. Sabe uma coisa que eu acho? É... Não criticando quem não, né? Mas muito dessas pessoas, assim, tem uma carreira muito legal. Porque parece que isso mantém o pé no chão. Maybe. Né? De tipo assim, parece que tá sendo relembrado o tempo todo das suas origens. Pode ser, pode ser. Faz sentido? Faz. Faz, né? Faz. Tu é pra escola. Não, mas poderia, né? Poderia, mano. Eu gosto, sabia? Mentira. Eu gosto, mas eu sou publicitário. Ah, eu gosto. Sabe, eu fazia jornalismo. Tu fez jornalismo? Fiz. Eu pensei também. Sério? É parecido, né? Tem umas matérias... A área da comunicação, né? É. Eu pensei em todas as áreas da comunicação. Daí é que eu mais, tipo, falei, pô, isso aqui engloba tudo. Publicidade. Aí foi. Que massa, mano. Top, gosto. Gosto muito. Pô, mano. Eu não tô fazendo mais faculdade. Não? Parou? Não. Aí só tô no TikTok mesmo. Mas tava pensando em voltar um tempo atrás, mas depois pensei melhor. Acho que não, tá ligado? Não sei se eu me encaixo mais fazendo jornalismo. Jornalismo sempre tem uns BO de que precisa, não precisa, de canudo. Ah, sei lá, tá ligado? Tipo, e hoje em dia, mano, eu acho que, porra, mano, pra conseguir um emprego, tipo, porra, mó trampo, né, mano? Porra, mano. Tipo, caraca, deve ter mó galera querendo trampar também, na mesma área que o cara. É difícil, mano. Daí o cara tem que ser inteligente também. Porra. Não, né, mano, daí, tipo, é difícil, né, vamos deixar pra galera, pra galera. Pra quem tá querendo mais, né? É, mano, nem sei se eu quero jornalismo, eu quero tanta coisa na minha vida, porra. Queria, tipo, tipo, mano, eu tô com uma vibe de ir pra Bangkok, tá ligado? Hum, que nada. Porra, Bangkok deve ser muito massa, né, mano? Deve ser top. E aí eu tava com essa vibe, aí tem o meu amigo, o Joris, que ele é holandês, e ele quer ir comigo, mano. Imagina que loucura, mano. Porra, eu e um holandês, mano, tem um vídeo, eu não posso mostrar, depois eu te mostro no off, mano. Eu e esse holandês no Canadá, mano. Quero ver, vou cobrar depois, hein? Vai, mano. E é, velho, e tipo, porra, tem tanta coisa que eu quero fazer que eu não sei se eu quero fazer jornalismo, na verdade eu nem sei mais se eu quero, tipo, se eu quero mais, isso, tá ligado? Tipo, de internet também, sabe? Eu tô numa vibe, assim, mais, assim, não que eu não, eu não sei, mano, tem vezes que, tipo, não sei se eu quero ficar, ser lembrado, tipo, ah, o moleque que gravava vídeo pra internet, ou sei lá, qualquer outra coisa, ou a Letícia, não que eu não goste disso, mas, mas eu não, sei lá, eu sempre me imaginei fazendo tantas outras coisas, tipo, porra, quando eu morava na Inglaterra, eu fazia, tipo, eu era, tipo, tão da correria, assim, do dia a dia, tipo, porra, pegar metrô, ir pra um lugar, ir pro outro, ter uma festa brasileira, não sei o que, ter um rolê, não sei o que, tipo, vivia a vida, tipo, do jeito que ela é de verdade, tá ligado? E aí, tipo, não sei também se, porra, e isso já combina comigo, tipo, não sei mais, tá ligado? Tô numa vibe, assim, tipo, de pensar mais em mim do que, tipo, em querer crescer, não que eu não queira crescer, eu quero, mas eu não sei se eu quero mais, eu quero tanto isso como eu quero outras coisas, entendeu? Entendi, tá numa crise, vivendo uma crise de identidade. Não sei se é uma crise, acho que é mais um, tipo, querer trocar de job, tá ligado? Entendi. Quero trocar de emprego. Cara, mas tu falou, tu tem 22 anos, né? É, mano. Faz tempo. É, só que esse emprego é muito bom. Meu amigo falou assim pra mim. Ah, mas só, dá pra super conciliar. Ele falou assim, nunca troque algo bom por algo duvidoso, tô mantendo isso à risca. Gostei desse amigo, ele é um amigo sábio. Mas eu acho que às vezes a gente precisa arriscar, porque se a gente não der o próximo passo, a gente nunca vai saber. Seges, eu tava vendo um vídeo que ele falava assim, ó, pô, a gente tem tanto medo do imprevisível, a gente fica naquela ansiedade de, tipo, mano, não sei o que vai acontecer. Que a gente deveria olhar pra isso e falar, eu não sei o que vai acontecer, tudo pode acontecer. Entendeu? E a gente fica nessa ansiedade, nessa nóia de, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Nossa, eu fiz um tweet hoje, deixa eu te mostrar aqui, eu achei aulas, mano. Eu, eu apaguei pau. Eu tava, tipo, no banho, pensando, né, mano, tomando um banho, aí eu fiquei mexendo no celular, mano. No banho? É, mano, eu tenho essa brisa. Dentro do banho? No box? Naquele vapor? É, mano, eu tenho essa brisa, mano. Ficar mexendo no celular, sei lá. Aí é loucura, hein? Eu demoro, tipo, uns 40 minutos no banho que eu fico mexendo no celular. Aí pensa, o nosso, o Mário demora 40 minutos no banho. Não, tá tweetando, criando frases e tweetando. Pô, mano, deixa eu achar aqui rapidão. Aqui, ó. Não seja prisioneiro do seu passado, que o que aconteceu foi uma lição e não uma sentença pra vida toda, tá ligado? Aulas, realmente. Ah, falou aulas também, viu família? Conseguimos. Arrasou. É o que eu penso. Tipo, então quer dizer, tipo, então tu nunca sabe o que vai acontecer, tá ligado? Claro. E é aquilo que eu falei, o não saber o que vai acontecer é muito legal, porque tudo pode acontecer, o que é muito bom. O que vai ver, tudo que acontece, tudo pode acontecer. A gente tava num ponto. Caralho. A gente tava num ponto da conversa que a gente nem conseguiu finalizar o que a gente tava falando, que era sobre a vinda dele pro Brasil, até agora não concluiu esse papo. Meu Deus do céu. Vai, continua. Uma coisa agora que eu quero saber real, é... Esse cara me mata, mano. Tu gostou do corte novo de cabelo dele? Pô, mano, vocês viram que eu tava com o parecido, mano. É tipo um... É um munch, né, mano? É, mano. É, pra ele é o luvo de... Moica 30, tá ligado? Tu deveria mostrar, tu aqui. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. O teu corte. Vem aqui mostrando o teu corte pro pessoal saber. Claro, ué. Aqui, ó, que nem é do meinho. Com vocês, o Eto. E agora, mano... Sabia que ele mita o Michael Jackson? Mentira. Meu Deus. Ele já vai embora. Porque ele não quer que eu bote a linha. Vamos lá, voltando. Vamos nós. Assim como a fama veio muito rápido, o hate também veio em determinado momento. Como foi lidar com isso? Ah, mano. Foda-se, tá ligado? Sério? Vou fazer o quê? O cara tá me xingando. O que eu vou fazer? Foda-se. Não tenho o que fazer, tá ligado? Tipo, foda-se. Mas não te afetava? Ah, mano... Não sei. Não sei se me afetava ou não. Acho que não, tipo, porque... Sim, só quando é uma parada muito pesada, assim, tá ligado? Mas não tem muito esse... Tipo, o que a galera mais fala dos meus vídeos? Ah, tipo... Nada a ver. Tipo, ah, meu Deus, o que é? Não entende ou... Sei lá, mano. Não fala coisa muito pesada hoje em dia. É tipo, é de boa. É só, tipo, ah, dane-se, tá ligado? Que bom. Mas essa tua cabeça, assim... Porque dá pra ver que tu tem uma cabeça boa. Como que foi isso? Foi tu? Foi família? Foi base? O que que tu... Como que tu justifica ter essa mentalidade? Porque muita gente que entra pra internet não tem essa cabeça, né? E acaba se desestabilizando. Fica mal. Ah, cara... É porque, tipo, na época que eu recebi hate pesado, pesado. Eu não tava aqui no Brasil, tá ligado? Então, tipo... Foi fora? Foi. Ah... Foi, né? E aí... Tudo, tipo... Aí, era de boa, porque meio que, tipo, ah, eu vivi a vida aqui na internet, mas eu saía lá, era de boa. Então, acho que a parte pesada eu vivi lá, então foi tranquilo. Não recebi. Eu tava lá. É. Tomando hate, mas tomando hate na Inglaterra, né? É, aqui no Brasil eu nem tinha Twitter direito, tá ligado? Então, nem sabia mexer na parada. Então, fiquei de boa gravando. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, tá ligado? Meu nome tá ali, né? É isso, mano. É isso aí. Quem foram as pessoas que te apoiaram nessa época? Porque eu lembro que teve uma comoção, né? De, tipo, mano, deixa o moleque gravar vídeo. Deixa o cara na dele. Fernanda Paz Leme. Porra! Aulas, né, mano? Comecei bem. Receba. Receba. Deixa eu ver, quem mais? Felipe Escudeiro também. Ai, eu quero falar dele, que eu vi que vocês compartilharam posts hoje. Felipe Escudeiro. Quem mais, mano? Que foi, tipo, aulas comigo, assim. Puts, mano, teve... É, mano, assim que... É, eles... Eu gostei muito deles dois, assim. Teve outros também. Teve mó galera também. Meu Deus. Teve mó galera também, mas... Eu vou ressaltar esses dois hoje. Que foram os que te marcaram. Foi, tipo, que eu consigo lembrar, assim, tipo, que foi importante em certos momentos chaves ali. Fernanda Paz Leme, eu jamais imaginaria. Eu também não, mano. Que legal. Quem que te deu um conselho, assim, que a internet nem imagina? Que, tipo, foi um conselho foda, assim. O Lopes, lá de Portugal. Aquele que eu falei, meu primeiro amigo na internet. Ele me deu um conselho muito maneiro. Tipo, um dia você tá aqui, porque, tipo... Mas, gente, eu tava... Tava, tipo, num patamar muito alto. Ele falou, tipo, um dia você tá aqui, mas outro dia você vai tá aqui, mano. Então, tipo, aquilo me deu... Me fez dar uma segurada muito boa. Botar o pé no chão, né? Fez, mano. Aquilo foi importante. Eu já falei isso pra ele esses dias atrás. Que legal. É porque, como a gente falou, né? Foi uma fama muito rápida, né? Tu cresceu absurdamente muito rápido. Então, às vezes, dá... A pessoa pode dar uma deslumbradinha, né? Porque aquele não é o teu universo do nada. Tu tá, tipo, no camarote do Neymar, né? Sim. Jogando um filho com o Vinícius Júnior. Sim, foi, tipo, mano... Foi questão de uma tarde. Uma tarde... O Brasil inteiro tá falando de ti, tá ligado? Foi, tipo... Daí, mano... Veio gente de... De foda. Veio gente da puta que pariu falar meu nome. Falar um monte de merda. E, porra... E eu ficava puto, às vezes, quando era um cara famoso, tá ligado? Aham. Mas eu vou fazer o quê? Tipo... Porra, mano... Mas daí, depois, todo mundo veio falar bem. Então... Sim. Dane-se, tá ligado? No final. E, muitas vezes, aquilo... A pessoa tá te julgando por uma coisa que ela queria estar fazendo, né? Pois é. E uma coisa que eu sempre penso é... Tudo que a pessoa fala sobre mim... Não é sobre mim. É mais sobre ela do que sobre mim. E se eu pegar, daí é um problema meu. Se eu não pegar, fica só com ela. É, não tinha pensado dessa forma. Claro que é. Eu penso assim, entendeu? A pessoa me xingou... Sobre ela, véi. Não é sobre mim, não. Pode ser. Entendeu? Nesse período, tu teve em algum momento que tu pensou, tipo... Vou desistir. Cara, bem assim, quando deu os primeiros hates, eu pensei... Meu Deus do céu, fodeu. Mas depois, tipo, um amigo meu falou, tipo... Ah, foda-se. Tu vai ficar famoso, vai ficar rico. E é isso aí, mano. Aí eu falei, é isso, então. Então, vou me agarrar nisso. Ele é, tipo... Ele é agroboy, tá ligado? Aqueles caras bem do interior. Sim. Tá de Caxias do Sul. Ô, Mário, vai ficar rico ou não sei o quê? Aí foi a luz. Aí, tipo, daí eu fiquei de boa. Porque, tipo, como eu disse, eu tinha muito amigo aqui em Floripa e eles todos, de certa forma, me deram o suporte pra eu ficar meio que blindadão, assim, dessa parada. Então, tipo, foi maneiro, foi massa. Tem alguma coisa que tu acha que... Lógico, com o passar dos anos a gente... A tendência, né? É sempre crescer. Mas tu acha que tu perdeu alguma coisa do Mário de 2020? De, tipo, uma naturalidade, uma pureza, sei lá? Como é que eu, tipo... Assim, a gente já, tipo, é um olhar mais, tipo, de saber, né, mano? Que já passou... Já vivi muita coisa, tipo, já nesse... Perdi um pouquinho daquela inocência que tinha. Óbvia, daqueles começos de vídeos. Mas que era normal perder, tipo... Não era algo que eu, meu Deus, vou perder a inocência. Mas que vivi mais depois daquilo. E, tipo, enxerguei outras coisas que... Não tinha enxergado antes, entendeu? Então, mas é tranquilo, tipo... Obviamente que o Mário de agora é muito mais experiente. Sabe muito mais das coisas que o Mário de 2020. Mas eu não sinto falta do Mário de 2020. Sério? Porque eu aprendi, tipo, a ser feliz, tipo, com o Mário atual, entendeu? Então, tipo, o Mário de 2020 é uma lembrança, tipo, maravilhosa. Tipo, incrível de todas as coisas que eu vivi naquela época. E é isso, mano. E o Mário de 2022, o Mário de 2023 vai ter, tipo, aventuras muito mais legais que ele de 2020. Então, é isso, mano. Que loucura e tal. É nóis, vamos que vamos. Claro, é isso aí, é isso aí. E depois até veio um livro por trás do arroba. Puts, mano, eu fiz um livro. Porra, mano, vendeu geral comprou um livro. Foi irado, né, mano? Ficou famoso, ficou rico então, né? Comprovou aquilo que o amigo falou, né? Ah, mano, deu pra fazer umas coisas maneiras. Deu pra fazer um caixa dois. Como é que foi a ideia do livro? Foi tu? Alguma editora te chamou? Ah, foi na época a galera da minha equipe e tal, conversou, fizemos o livro. Foi um livro maneiro, tipo, contou um pouquinho da minha história, assim. Foi legal. Foi diferente, né, mano? Tem um livro, família. É isso, tá ligado? Só plantou já uma árvore? Como assim? É porque tem uma lista de coisas pra fazer antes de morrer, né? Não sei se tu sabe. Quer escrever um livro, plantar uma árvore? Não sabia dessa palavra. Agora tá sabendo. Já plantou? Não, ainda não. Mas já escreveu um livro que é bem difícil? É, na real foi biografia, tipo, mas, tipo, contei a história, teve o autor, o cara que escreveu e tal. Ah, não foi tu? Não, não escrevi, né? Ah, tipo, tu autorizou o que fizesse. É, tipo, daí eu contando os fatos. Que legal. É. Top. Oi, eu acho que a gente não finalizou a ideia da Tata. Uhum. Acho que a gente emendou outro assunto, mas eu tô curiosa mesmo pra você ver. Fala aí. Ela te chamou pra ir lá no quadro especialista, né? Foi, mano. E aí? Porra, primeiro que eu cheguei lá e eu tava tão viajando que eu nem sabia o que eu ia fazer lá, tá ligado? Mentira, tu não recebeu um briefing, nada? É, não, mano. Tipo, foi tudo assim no improviso, mano. Eu tava nervosão, tipo, porra. A Tatá fala muito rápido, mano. E aí, pô, mas eu já tinha, tipo, eu já tinha criado meio que uma estratégia, pô, que eu vou dar uma nela, tipo, dar um cortezinho nela. Porque ia ser maneiro, tá ligado? Eu falei, foda-se, mano. Foda-se, tá ligado? Aí, tipo, daí ela começou a falar, pô, e ela é muito maneiro, eu amo muito ela. Então, tipo, foi massa quando ela começou a dar um, falar as coisas. Eu comecei a debater até com uma hora que eu consegui, tipo, responder uma boa e tal. E foi, tipo, foi engraçado. Quem viu, achou bem engraçado. E, tipo, eu recebi, tipo, mensagem de muita gente falando, pô, que foi muito maneiro. Foi bom mesmo. Ah, o Carlinhos Maia até comentou na época comigo. Caraca. Tipo, foi massa, né? Que irado. Que irado, né? Tá, mas é porque realmente ela fala muito rápido e às vezes ela e mãe dão uma na outra, tu nem entendeu a primeira, ela já tá na última pergunta e tu tá, tipo... É, mano, tu... O quê? Meu Deus. Oi, what? Como que era? What kind of questions that are? Meu nome? Bruna. Não. Mas tu deu uma tremida, então. Deu, deu uma tremida, mas nada que o pai não mate no peito e sai jogando, né? Porra, pega. Jogue, joga, família. Aulas, né, família? E quanto tempo que é gravado? Porque o quadro especialista não é tão longo, né? É, uns 10 minutos, pô, mas grava bastante, pô. É, isso eu queria saber. Grava muito pra cortar? Não sei, não lembro. Acho que foi uns 40 minutos de gravação. Sério? É, 30, não lembro. Não vou lembrar certo, mas grava mais do que... Tem bastante corte, isso eu sei. Que irado. Tá, daí não tem nada de briefing, nada mesmo. Não, não. Só tentou lá e, tipo... É, mano, eu sabia... Eu tinha meio que noção, mas não sabia o certo, tá ligado? Meu Deus do céu. É, não sabia o que ela ia falar, nada, assim. Caraca. É, mano. Chocada. Tá, e depois da Tatá, teve, tipo, uma pausinha, assim, né? Que tu ficou meio off das redes, não ficou tanto, tipo, nos ovulofotes. Como que foi isso? Foi uma decisão? Foi de caso pensado? Ou foi, tipo, vou viver aqui? Não, fiquei, tipo, gravando normal, assim. Só, tipo, o site fofoca parou de falar de mim, só isso. Mas eu continuei postando normal. Mas, então, e aí... Não, e aí fiquei, tipo, gravando essas coisas normal. Aparecia uma coisinha ali, outra coisinha ali. E foi normal. Tipo, não teve, tipo, uma pausa. Todo mundo me perguntou, tu pausou algum momento? Não, mano. Tu que parou de me assistir, tá ligado? Porra. Como foi, mano? O meu vídeo parou de ser entregue. Apenas. Podcasts. Eu vi que já foi em alguns, né? Uhum. Foi no Flow. Foi irado? Foi massa. Aulas, né, mano? Agora que tu já foi no Farofada, falta mais algum pra ir? Porque agora a lista tá boa, né? Pode ir pá. Ah, mas o Farofada era o que tu mais queria ir, né? Também, mano. E foi massa. Faz um ano, né, que tu foi lá. Faz. Porra, eu tava horrível na gravação do Flow, mano. Como assim? Aparentemente assim? É, mano. Fiquei com uma... São Paulo, não sei o que acontece, mas me dá rinite, mano. Ah, tu tem aquela poeirada? Aí meu olho incha, mano. Geral pensou que, mano, eu tava fodido, né, mano? Doente, coitado. É, mano, mas... Mas foi massa, foi massa. Só que eu fiquei feião no vídeo, mano. Aí eu fiquei bravo. Fiquei triste, tá ligado? Queria ter que ficar mais bonitinho. Mas foi massa. A troca de ideia foi maneiro. Foi legal? Uhum. Massa. É legal, né? Deu a polêmica e tal, mas... Com o Monarque, com o... Mas segue um podcast bom, né? É, mano. Porra, é muito bom, muito bom. Galera inteligente. Todo podcast é maneiro. Todo podcast tem... Farofado, então, né? Claro, mano. Uma loucura, né? É bom demais. Olha esse banquete aqui, né? Estrutura, né, galera? Daqui de Santa Catarina, da tua região, né? É isso aí. Parabéns aí pro podcast, mano. Farofado, aulas, mano. Pensei que ia ter uma farofinha, mas não teve. Podia ter uma farofa. Pô, vocês podiam botar uma farofa aqui. Sabe? Ó, vou dar a dica de milhões, mano. Ó, aqui, ó. Brindezinho. Você vem no Farofado, você entrega uma farofinha de chaveiro, tá ligado, mano? Foda-se. De chaveiro? É, mano. Faz um chaveirinho de farofa, mano. Mas como seria um chaveirinho de farofa? Ah, mano, aí eu não sou designer pra saber, tá ligado? Eu só dei a ideia. Aí eu já dei a dica. Vocês querem demais, né? Porra, aí você... Eu dou a mão, querem o corpo todo, porra. Porra, aí não dá, né, mano? Ô, Mário. E eu vi que tu... Até a gente comentou antes, tu compartilhou um stories ali com o Felipe Escudeiro. Pra quem não conhece o Felipe, o Felipe é um referência de moda hoje no Brasil, né? É, mano. Ele é... Ele é bravo. Porra, mano. Eu gosto muito dele, tipo... Pô, ele é... Como eu te falei, ele foi uma das primeiras pessoas que me deram conselhos importantes, em momentos importantes. Então, sou muito grato a ele e sou muito, tipo, porra, o moleque é bravo, sabe? Ele, tipo, passou por muita coisa também na internet. E eu, tipo, me espelho um pouco na questão, tipo, porra, mano. Ele podia ter desistido ou ter feito várias merdas depois, mas ele, tipo, straight ahead, fez as coisas certas e, pô, maneiro, né, mano? Tipo, hoje em dia, ele tá tendo o reconhecimento que demorou tanto tempo pra ele ter e eu fico orgulhoso, porque, tipo, pô, ele é um brother que me considera, entendeu? Então, tipo, pô, que massa, mano. Que bom que ele tá onde ele quer estar, entendeu? Não, realmente, ele é fodástico e merecedor do sucesso que ele vem trilhando, né? Tu gosta dessa área da moda? Cara, assim, eu sou muito, tipo, eu gosto muito do meu... Eu gosto muito de me vestir, mas não digo que sou referência. Que bom, né? Ainda bem, né? É. Pelado já basta na TV. Ah, meu Deus, mano. Aí, enfim. O Felipe do Felipe. Eu tava lá na Palhosa, mano, longe pra caralho. Porra, mano, eu fui passando por todas as festas possíveis até chegar aqui, tá ligado? Não, mas não é tão longe, vale a pena. Se tu ficar, tu vai ver que vale a pena. Ficar o quê? Aqui na região. É top. Tu vai gostar. Aqui tem... Tem muita festa, tipo, de funk, assim, né, mano? Mais do que tem lá em Floripa, se pá. Tem tudo. Tudo que tu quiser tem. Ah, mas é apertado aqui mesmo, né, mano? Tipo... Não, apertado. Ele realmente é de pequeno. Porra, aquele Réveillon, tipo, socado de gente, sei lá, mano. Tipo, eu digo pela, tipo, mobilidade, tipo, urbana, tá ligado? Pegar o carro. Porra, aquela principal lá, o cara demora umas... Sei lá, mano. É trânsito. Tá, da minha casa até a casa do meu namorado, na baixa temporada, é tipo... A gente conta. É oito minutos. De carro. Na temporada, é quarenta minutos e espera. Tipo, sem se ficar irritado. De boa. Aceita, porque é o que tem, entendeu? É, boa, pega um apêzinho ali, né, mano? Até agora... Não sei se vocês notaram, mas tá muito socada a cidade. Por conta do feriado, foi aniversário de balneário e tal, enfim. Tá socado. E férias também, né? Essa criançada que vem pra cá, daí Beto Carreiro, muita gente fica em balneário. Gente, balneário tá tendo algum jogo de criança? Nossa, que tarde, a cidade tá, tipo assim, infernal. Sério? Mas é mara, você vai adorar. Falei assim da nossa cidade, mas você vai gostar. É, mano, Floripa também é muito massa, mano. É bom, a gente gosta também. Se vocês quiserem a boiadinha em algum lugar lá, só falar comigo. Opa, Mário vai ter cupom de desconto pra quem quiser ir em festa em Floripa, hein? Ele que falou, não fui eu não. Pode mandar direct. Fudeu. Mas, ali na pré-Brava, tu vai gostar muito, cara. É muito legal. É, mano. Não é produção? Tem muita coisa massa na Brava. Tipo o quê? Coisas. Brincadeira. Não, tem balada, tem barzinho. Putz. Pô, que irado, mano. E é na frente da praia, então é muito vibe. Pô, mas aqui é bom, seria, tipo, pegar um rolezinho, tipo, um apêzinho. É. Cara, tu, eu fiquei surpresa que tu falou que tu sempre veio, sempre não, né? Tu já veio algumas vezes pra Balneário, mas nunca foi na Brava. Brava é, tipo, muito mais conhecida que tudo junto, né? É, mano. A Brava é o ponte. É mesmo? Foi demais, mano. Só a gente, ó. Belíssimo. Sério, mano? Porra. Corta a parte do Luiz e não vê o que eu falei assim, ó. Mentira. É, que tu tava, só vamos encerrar aquele papo que tu tava falando do Felipe. Ah, bota fé. Então, o Felipe Escudeira, ele é muito maneiro. Ele é pica. Mas tu se interessa por esse universo da moda? Tu gostaria de entrar, talvez, nesse universo? Não, é porque, tipo, o meu estilo de roupa não é essas paradas, tipo, Gucci. Hype. É, tipo, ah, Louis Vuitton, ah, tô com essa bag de não sei o quê, tô com esse cinto da Prada. Quanto custa o outfit? O meu, mano, o meu é, tipo, mano, o que a pessoa normal usa que tem estilo, tá ligado? Moda acessível. Tudo acessível, tá ligado? Tipo, Nike, Vans, Santa Cruz, sei lá. Santa Costa. É isso, mano. É estilo normal, normal. Mas eu curto bastante, em geral, falar bem. É, o que importa. Isso é massa, mano. Norface. Norface é minha marca favorita de roupa. Sério? É, mano. Tem várias paradas, só que a Norface aqui é muito cara, mano. Muito cara. Uma camiseta 250 pila. Só acho que eu ganhei o meu amigo Dudu, tive que fazer uma função pra ele, ele me deu uma camiseta da Norface. Top. Aí, Dudu, meu cabeça de ouro. E planos pro futuro? Quais que são os próximos passos do Mário? Panos. Panos. Meu Deus, gente. Planos para o futuro? Não sei. Tava pensando, assim, tipo, falei com o meu primo Ryan esses dias. Que chique, Ryan. Ryan. É, né, mano. É que ele é inglês. É, mano. Gostei, Ryan. Quer ligar pra ele? Quero. Ele não vai atender. Vamos passar um trote pro Ryan? Mas ele só fala inglês? Não, ele fala português. Então vai, vai, vai. Vamos passar um trote. Mas ele fala português com sotaque. Calma aí. Calma, mais devagar. Calma, deixa eu me preparar. Vamos passar um trote pro Ryan. Olha só. E daí eu vou te dando as palavras e tu tem que emendar o trote. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver se ele... É que lá já é tarde, mano. Ah, mas é tarde, mas é sexta-feira, né? Deixa eu tentar ligar pra ele. O que que tu vai falar pra ele? Tá ocupado, hein? Eu vou falar em português. É, respondeu, respondeu, respondeu. Pode ligar. Mas vai falar no negócio e ele vai ver que tu tá no podcast. Não, mano. Tá aparecendo o meu telefone. E vamos de trote. Eu tô amando que ele vai falar no negócio de trote. Ele tá dirigindo, ele não vai atender. Ah, então liga pro Neymar. Neymar. Não, calma. Eu posso ligar, deixa eu ver quem vem, mano. Ah, mas ele daí só fala em inglês, mano. Deixa eu... Não tem... Sei lá. É, inglês vai ser foda porque o Farofi não vai conseguir botar a tradução simultânea. Consegue botar simultânea, mano? Boa, Farofi, você fodeu, hein? Consegue, mano. Dá, dá, diz ele. Ok, ele falou que vai me ligar daqui a pouco, mano. Que ele tá dirigindo, ele não sabe dirigir e falar no telefone. Que otário, tá ligado? Porra, mano. Que bicho burro. É que ele não tá no Brasil. Se ele estivesse no Brasil, ele saberia. Não façam isso. Não dirigam e falem no telefone. Ele tá me ligando. Porque além de multa, pode dar batida. Eu vou escrevendo aqui e tu vai falando, tá? Meu Deus, será que vai pegar? Putz, agora travou tudo aqui, mano. Putz, travou meu telefone, mano. Meu Deus, Mário. Isso que nem é ao vivo, né? Fecha tudo, Mário. É muita coisa aberta. Travou mesmo. Putz, travou mesmo, mano. O Mário foda, hein? Será que eu desligo e ligo de novo? Não, tá tudo bem. Sem pressão, Mário. Fica no teu tempo aí. Fechou, mano. Tá, então volta me contando dos teus planos do futuro. Que eu vou escrevendo aqui umas palavras aleatórias. Ele gostou do Pipa. Porra, mano. Esse bicho é engraçado. Eles estabeleceram uma conexão aqui. Tá, vamos nessa. Os planos pro futuro são... Quero, tipo, mano. Fazer tudo que eu tiver vontade, sabe? Isso principalmente. Eu agora que tô, tipo, de boa. Tô tranquilinho comigo mesmo. Acho que... Quero ficar, tipo, tranquilo, sabe? Assim, fazer o que eu gosto na hora que eu quero. Do jeito que eu quero. E tá tudo bem, sabe? Se der, deu. Se não der, não deu. Então, tipo, muita gente fala pra mim. Pô, Mário. Muda teu conteúdo. Porra, mano. Eu adoraria mudar meu conteúdo. Só que eu não tenho... Eu não sei fazer outra parada, mano. Eu não sei tocar violão, tá ligado? Pra escrever uma música, porra. Então, deixa eu fazer o que eu sei fazer, mano. Então, é isso, mano. Vou continuar fazendo o que eu sei fazer até onde der. E se não der, mano... Aí eu tento mais um pouquinho. E aí, se não der mesmo, aí a gente... Pode a gente ver, né? Ver, tá ligado? Mas, assim, não dá pra mudar o conteúdo, tá? Eu já tentei mudar. Não deu. Não funcionou. Então, pare de me falar pra mudar o conteúdo. Porque não vai rolar. E também, assim, ó. Eu vejo muito na internet que o que vende é aquilo que realmente a pessoa sabe fazer. É a verdade da pessoa, né? Se tu fizer qualquer outra coisa, vai ficar forçado. Tipo, eu não consigo, sei lá, fazer... Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, gente. Então, deixa eu fazer esse tipo de vídeo, sabe? Não tem problema eu fazer esse tipo de vídeo. Tá tudo bem a pessoa ser quem ela quiser, tá ligado? Tipo, eu curto fazer esse tipo de vídeo. Pode ser que seja totalmente diferente do que eu sou na vida real. Eu sou assim, mano. Do jeito que eu sou nos vídeos. Só que é óbvio que eu não faço aquela careta 24 horas por dia. Então, tipo... Deixa a pessoa, tipo, postar o que ela gosta, mano. Tá de boa. Tem um monte de hate aí na internet. Um monte de meninas. Ou um monte de mulher que só quer, tipo, postar o que gosta, mano. Daí, engessa a parada e faz as pessoas postarem sempre as mesmas coisas. Porque, sabe? São as únicas coisas que são consideradas legais, né? Tipo, na internet ou no tribunal da internet que julga, tipo... As pessoas sem saber ao certo como elas são na vida real ou quem são, sabe? Todo mundo acha que tem o direito de chegar na internet e falar o que quiser. E, mano... Pra quê, mano? Porra, mano. Eu fico pensando, a pessoa tem que ser muito cansada pra não ter nada pra fazer. E vir comentar no vídeo de alguém, mano. Porra, mano. Eu não gosto de comentar nem nos vídeos dos meus amigos que eu tenho preguiça, mano. Imagina num vídeo de um bicho que eu não gosto, mano. Cara, eu passo as palavras do Mário às minhas. Porra, mano. Sério. Tipo, só vamos deixar geral criar o conteúdo que gostar. E é isso, sabe? Eu falo isso pra um monte de gente que quer começar a gravar e não grava porque tem medo, não sei o quê. Um monte de gente fala pra mim, Mário, qual que é a tua dica pra, sei lá, ser famoso ou estourar na internet? Cara, a minha dica é ficar gravando 24 horas por dia. Grava, 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 grava. Não para de gravar, que é o único jeito que tu vai ficar famoso por isso, sabe? Então, e aí, tipo, tem muita gente que tem medo de, sei lá, sofrer hate, ou muita gente que sofre hate desnecessário, que é bizarro isso na minha concepção, porque, mano, quem é tu pra falar alguma coisa de mim, mano? Sabe? Pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, né? E isso eu falo não só do hate, tipo, eu falo do hate das pessoas, tipo, da internet também, tipo, e querendo ou não, tem gente que da internet que faz muito hate, julga muita coisa, sem, tipo, ser a real verdade da parada, tipo, a internet eu falo, mano, é muito louco isso, porque, tipo, se todo mundo tá falando de uma parada, todo mundo vai falar dessa parada e vai ser, por exemplo, se todo mundo tá apoiando certa pessoa, todo mundo vai apoiar certa pessoa. É feito uma nada, né? Mas se todo mundo odiar essa pessoa, vai odiar essa pessoa. E, mano, isso é ruim, porque, tipo, a personalidade, eu sei literalmente descrever uma personalidade de uma pessoa que trabalha na internet, tipo, assim, influenciador, tipo, a maioria é muito a mesma opinião de tudo, sabe? Tu não pode ter a tua opinião nas paradas porque, geral, falar mal, sabe? Tipo, se não for com a mesma coisa do que todo mundo pensa, entendeu? E é meio mal isso, eu acho, pelo fato de, tipo, tu não ter, tipo, poder fazer algo diferente, porque tem que fazer sempre a mesma coisa, sei lá. Mas o Mário é irreverente e ele faz o que ele quer. Eu gostei dessa filosofada, porque eu acho que resumiu muito, resumiu não, né? Porque ele falou bastante. Mas falou muito bem, expressou muito bem o que eu penso. Hoje a internet sofre um efeito uma nada. Se todo mundo gosta disso, então todo mundo vai junto apoiar isso, falar bem disso. É, mano, tipo... Primeiro falou mal, vamos junto apedrejar essa galera. Então, eu concordo com a tua opinião. Eu acho que, pô, tu gosta de fazer esse conteúdo, tu acredita, é a tua verdade? Vai fundo. É, mano, tipo, tem muita gente, por exemplo, tem, sei lá, principalmente quando rola Big Brother, essas paradas, tipo, se tem uma torcida forte pra um candidato, mano, todo mundo vai torcer só porque a outra pessoa tá torcendo, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, eu acho que falta um pouquinho, tipo, de verdade nas coisas da internet, porque a internet é muito mentirada. É, tipo, por exemplo, umas coisas que eu não entendo na internet. Eu vou falar agora uma parada que eu falo pro mundo. Desabafa, Mário, vai. Mano, eu não entendo muito namoro de internet. Tipo, a galera começa... Eu acho que quem namora na internet, tipo, eu acho que precisa de muito pouco pra poder namorar, pra precisar namorar com a pessoa. Tipo, mano, eu pra namorar com alguém, eu preciso de muito, eu preciso gostar muito de alguém. E, mano, sei lá, na internet tu passa dois dias com a pessoa, tu já fala pra pessoa que é da tua família, que tu ama a pessoa. Ou esse muito também pode ser dinheiro. A pessoa precisa de muito dinheiro pra namorar com alguém. Contrato. Contrato é o que mais tem de internet. Ah, não, pode ser que tenha, pode ser que tenha, eu não vou falar, assim, de caso que eu não vou afirmar aqui quem é, não é, não sei. Mas, assim, eu acho que às vezes, tipo, pô, mano, falta um pouquinho dessa parada, tipo, mano, como que tu, eu, porra, aconteceu várias vezes comigo, pô, estourei um vídeo massa, vem gente falar comigo, pô, e aí, irmão, como você tá? Ah, mas aí que você tá, tipo, na merda, tu vai falar com a pessoa, a pessoa não fala com você, tá ligado? Vira as costas e vai embora, ou, tipo, visualiza e não responde. Mas aí, tu estoura de novo, a pessoa tá ali, tá ligado? Então, tipo, eu não entendo isso. Se eu sou brother de alguém, mano, eu sou brother, teu brother, independentemente de qualquer coisa, mano, porra, tá ligado? E isso que, tipo, me incomoda bastante na internet, essa parada, tipo, mano, tá, você tá falando comigo até quando, tá ligado? Até quando tu precisar de mim, ou até quando, tipo, for necessário eu estar com você, ou eu falar com você. É foda, mano, é foda, tipo, essa parada, porque daí tu não sente verdade nas pessoas e isso começa a te desgastar, tu começa a olhar, tipo... Vai criando uma barreira, né? Tipo, porra, vou fazer isso pra, tipo, pra quê? Sabe, tipo... Mas isso é muito legal, voltar naquilo que tu falou, de ter lá onde tu falou da tua crush Maísa, que ela tem a base dela de amigos fora da internet. Sim, mano, sim. SH, eu acho que, não sei, né, a gente tá começando agora, mas eu acho que quem trabalha na internet tem que ter isso muito claro na cabeça. A internet é um mundo, não sei se dá pra dizer assim, mas de ilusão, né, porque aquele recorte que a gente vê nas redes sociais não é aquilo que imprime a verdade da vida da pessoa, não é aquilo que a pessoa existe por trás. Mas eu acho que a gente deve... Tu falou, né, ah, pô, vem a pessoa falar contigo, nananã, se abraça nos teus amigos que tu sabe que estão ali contigo. Sim, sim, com certeza. Na merda, não na merda. Sim, e essa, tipo, talvez eu esteja aqui e enxergando de uma visão, com uma visão muito pessimista da história e, tipo, eu queria muito que fosse assim, tipo, e as amizades fossem verdadeiras. Mas às vezes eu sinto que não é, sabe? E isso, tipo, tira o tesão da parada. Tipo, porra, mano, é muito, às vezes até, tipo, fica sem graça fazer, sabe? Sim, fica superficial, né? É muito superficial. Eu não vejo, tipo, muitas pessoas chegarem e falarem, tipo, expressarem o que realmente são de um jeito verdadeiro. Parece que é, tipo, é as mesmas piadas, é as mesmas, tipo, as mesmas... Mano, se eu vou conversar com alguém, tipo, da galera de São Paulo, eu vou conversar com a outra pessoa, mano, é os mesmos assuntos, sabe? Sério? É, não muda, tipo, essa galera da internet só fala a mesma coisa, mano, é muito chato, mano. Fala mesmo, Mário, bota a boca no trombone. Vai, Mário, mete pau, galera. Prefiro ficar de boa com os meus parceiros aqui, mano. É isso aí, é isso aí, eu concordo, concordo. Gente, é com esse papo 100% filosófico que a gente agradece a presença do Mário. Gostou, Mário? Pô, amei, obrigado. Vai voltar pra falar mais? Uhum. Falar mais, comer mais, beber mais. Comi bastante, né, mano? Bah. Queria agradecer a Dan Jean, que tá mais uma vez aqui com a gente, com essa comida maravilhosa, deliciosa. Sigam eles aí nas redes sociais. Mário, gostou? Só um segundo. Só um segundo sem problema, inclusive, eu vou falando. Gente, sigam a gente nas redes sociais, muito em breve, a gente tá com umas novidades muito legais aqui pra vocês. A gente vai trazer vários quadros, várias pessoas bem legais também, iguais ao Mário, pra interagir, pra dar conselhos, filosofar, o que a gente filosofou hoje, Mário? Você acha? Eu acho, que a gente entrou nos papos de conselho. Já pensou que a gente falou um monte de merda. Não, eu acho que a gente falou legal, né? Ali, a gente achando que... A gente, a gente tá balando na internet, tipo, só groselha, galera, assim, ó. O quê? Aquela boca. Não, eu acho que a gente teve coisas bem legais, falou uns papos bem massa. Mário se abriu, hein? Putz, mano. Uma coisa que eu quero perguntar, quase que eu esqueço. O que é a Letícia? Pô, mano, eu não tenho mais, tá ligado? Não existe mais. Ah, desculpa, tá legal. A Letícia não existe mais. Não. Ah, eu tô solteiro, né, mano? Então, tipo, no momento não temos nenhuma que está ocupando esse cargo. Mas a Letícia era real. Não, tipo, com o nome Letícia? Não, não. Era um personagem. Não, era tipo um nome aleatório que eu inventei na hora. Entendi. Certeza? Foi, mano, certeza. Tu achou que era? Todo mundo pensa. É, eu achei lógico, né? Porque, porra, Letícia. Por quê? Tu acha Letícia um nome incomum? Não, eu acho que Letícia é um nome específico. Não é tipo Ana, Maria. Pois é, mano. É que eu acho Letícia um nome bonito. É bonito. Era um nome que tu daria pra uma filha? Não. Que nome você daria pra sua filha? Puts, mano. Não sei. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. E um filho? Pô, eu queria Christopher, mas já falaram que é, tipo, muito retardado. Então não, mano. Não, é um nome legal se tu estiver fora do país. É, mano, o moleque vai ser zoado, né? Aí o apelido dele vai ser Cris, né, mano? A Cris é legal, o Cris eu gosto. É, mano, se pá, né? Mas vocês dizem com um H? Não, C-R-I-S. C-R-I-S. Quase perreio. Eu sou letrando. Não. É Pedro Luca. Eu gosto de Pedro Luca. Lembrei, mano. É Pedro Luca. Lembrei, mano. Nome composto tu gosta? Pedro Luca. Mas com dois C. Com dois C. Aulas, né, mano? Pedro Luca. Diferenciado, mano. Tipo, porra, mano. Imagina, DJ Pedro Luca. Nossa, ele foi mais além ainda. DJ Pedro Luca. O rei do mega funk. Porra. O terror das novinhas de Floripa. E de menina, nenhum ainda. Menina, mano. Putz, mano. Não sei. Tem que pensar. Tem que pensar. É isso? Não, mas eu não quero ser pai. Não quer? Não, né? Não, tipo, agora não, né, mano? Não, né, mano? Não, mas tem um dia na vida? Quem sabe? Se apareceu uma Letícia. Letícia. É, mano. Eu, definitivamente, a próxima menina que eu, tipo, me envolver, mano, tem que ser pra casar. Por que todo mundo fala isso? Porque esse coraçãozinho não aguenta mais se machucar, tá ligado? Então, mano, vai ser pra casar. Tu diz, Mário. Ah, sim, né, mano? Pra que que eu vou ficar... Sofreu muito? Não. Ah, mano. Não digo que eu... Não sei se eu sofri isso. Não sei. Eu digo que, tipo, sei a pessoa que fui e entendi. Então, tô de boa, sabe? Nossa, cirúrgico. Entendi. Então, é isso. E é isso, mano. Vamos encerrar eu, o Mário e o Christopher. Pra quem não entendeu, volto um pouco. É isso, gente. Mais um episódio do Farofado pra vocês. Em breve, o Mário volta. Pra falar mais e mais e mais, porque tem assunto, né? Vamos, vamos. Tem, tem, tem bastante, mano. Tem coisa pra falar ainda, né? Claro. Sempre temos, né, mano? Tem muitas histórias ainda pra contar. É isso aí. Gente, segue o Farofada, se inscreve no nosso canal, acompanha aí todos os cortes que a gente tá postando. Segue o Insta também, que lá vai ter muita coisa legal pra vocês verem. E é isso. Segue o Mário, segue eu, segue a Danjean, Farofada, todo mundo. É isso. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.